E mulher tem que ser tratada igualmente uma donzela Chama ela de princesa, de barba e de siderela Mas entre quatro paredes ela gosta que xingue E ela chama ela de safada, de cachorro, de cadela E dá tapa na cara dela, dá tapa na bunda dela E puxa o cabelo dela, encaixa nela E dá tapa na cara dela, dá tapa na bunda dela E puxa o cabelo dela, encaixa nela Puxa no solinho de terruste E mulher tem que ser tratada igualmente uma donzela Chama ela de princesa, de barba e de siderela Mas entre quatro paredes ela gosta que xingue E ela chama ela de safada, de cachorro, de cadela E dá tapa na cara dela, dá tapa na bunda dela E puxa o cabelo dela, encaixa nela E dá tapa na cara dela, dá tapa na bunda dela E puxa o cabelo dela, encaixa nela Black CDs Black CDs Pega lá no Instagram Arroba MCN Casio Oficial Daquele jeito Black CDs Esse é o baile que você respeita, viu? É no baile do N10 que a noite vai ser fantástica Só tem mina maluca com a bunda automática Senta, encaixa, quica Menina maluca tem a bunda automática Senta, encaixa, quica, encaixa Desce encaixando, toma, toma encaixando Rebola encaixando, treme encaixando Bundinha gostosa, rouba a atenção dos manos E eu disse, senta encaixando, quica Desce encaixando, toma, toma encaixando Rebola encaixando, treme encaixando Bundinha gostosa, rouba a atenção dos manos E WS, hein? Esse é sucesso, hein, vai É no baile do WS que a noite vai ser fantástica Só tem mina maluca com a bunda automática Senta, encaixa, quica, encaixa Menina maluca tem a bunda automática Senta, encaixa, quica, encaixa Menina maluca tem a bunda automática Senta, encaixa, quica, encaixa Desce encaixando, toma, toma encaixando Rebola encaixando, treme encaixando Bundinha gostosa, rouba a atenção dos manos E eu disse, senta encaixando, quica encaixando Desce encaixando, toma, toma encaixando Rebola encaixando, treme encaixando Bundinha gostosa, rouba a atenção dos manos Leque-se-dês Fui pesadão, neguinho RD7 CDs Sentiu um coisa de verdade Ela brutuna do papai quando eu sou büyük eu sou foda Tora-b клиpk rain sucedando pros maloca Tora-b di p ... vai sortando pra os maloca Tora-b di p... vai sortando pros maloca Tora-b di p ... vai setando pros maloca Tora-b di p... vai sortando na piroca Essa que vai pras fogosas, não precisa se acanhar Vai sentando na piroca Tora-b di p... vai setando pros maloca Tora-b di p ... vai sortando pros maloca Ela é bruto na do papai quando soube que eu sou foda Essa aqui vai pras fogosas, não precisa se acanhar Vai sentando na piroca Essa aqui vai pras fogosas, não precisa se acanhar Vai sentando na piroca Essa aqui vai pras fogosas, não precisa se acanhar Só não vale se apaixonar, bebezão MD7 CD, 101, coisa de verdade Eu tô mandando pras novinha uma movimentação Que com o bumbum ela obedece e vai jogando até o chão Vai descendo e rebolando, quicando em cima do pano Quando o grave bater, elas mexem o popuzão Quando o grave bater, elas jogam o rabedão Desce, sobe, sai de trava, joga no bumbum no chão Desce, sobe, sai de trava, joga no rabedão E dá aquela chacoalhada e dê, dê, desce o bundão Dá aquela chacoalhada e dê, dê, desce o bundão Desce, sobe, sai de trava, dá Uma sentada e desce, sobe, sai de trava, dá Dá uma sentada e vai jogando até o chão E desce, sobe, sai de trava, dá Uma sentada e desce, sobe, senta e trava dá Uma sentada e vai jogando até o chão E desce e sobe, sua safada E vai jogando até o chão E desce e sobe, sua safada JS, estudo de novo Mentira Eu tô mandando pra novinha uma movimentação Que com bomba é lobe, desce e vai jogando até o chão Vai descendo e rebolando, quicando em cima do bando Ou gravei, batei, elas mexem, ou popuzão Ou gravei, batei, elas jogam o rabetão Desce, sobe, senta e trava jogando o bumbum no chão Desce, sobe, senta e trava jogando o rabetão E dá aquela chacoalhada e dede, desce o bondão Dá aquela chacoalhada e dede, desce o bondão Desce, sobe, senta e trava dá Uma sentada e desce, sobe, senta e trava dá Dá uma sentada e vai jogando até o chão E desce, sobe, sua safada Vai jogando até o chão e desce, sobe, sua safada Desce, sobe, senta e trava dá Uma sentada e desce, sobe, senta e trava dá Dá uma sentada e vai jogando até o chão E desce, sobe, sua safada Vai jogando até o chão e desce, sobe, sua safada Ela vai dançar até de manhã Ela mexe com a raba até de manhã Mexendo, mexendo Ela mexe com a raba até de manhã Vai mexendo, vai mexendo Ela mexe com a raba até de manhã Vem mexendo, vem mexendo Quando chega a noite, é uma desordem Ela desce pro baile, ela deve de tudo e o vomboso se acorde Vai ficando mais tarde e com essa bagunça Ela bebe tequila, bebe catuaba e mexe com a bunda Tu pensar que acabou, não falou por aqui Ela toma corote, toma balalaica e mexe o corpinho E ela vai dançar até de manhã E porra! Bala, balança, balança Vem bebê, ela mexe com a raba até de manhã Vai, 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 vai mexendo, vai! Vai mexendo, vai! Ela mexe com a raba até de manhã Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Ela mexe com a raba até de manhã Mexendo, 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 mexendo Agora é só o lojileno Pra contratar a tibadinha é só chamar no zap, rapaz 779-9977-5749 É nóis, hein? Empurra! Quando chega a noite, é uma desordem Ela desce pro baile, ela bebe de tudo e o bumbum se sacode Vai ficando mais tarde e começa a bagunça Ela bebe tequila, bebe catuaba e mexe com a bunda Vem, tu pensar que acabou Não parou por aqui Ela toma corote, toma balalaica e mexe corpinho E ela vai dançar até de manhã Balança, balança, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela mexe com a raba até de manhã Oh, mexe, oh, mexe, oh, mexe, oh, mexe, oh, mexe, vem, vem Ela mexe com a raba até de manhã Ai, delícia, ai, delícia, ai, delícia Ela mexe com a raba até de manhã J.M. Produções, estourado Te bata, produções E porra, legal Black CDs E essa daqui é mais uma nossa, hein Composição MC N10 É tudo doutoral, parceiro Então vai Dá um play no som do N10 Que todas meninas em brasa Quando toca essa no baile Elas não ficam paradas Chama a amiga pro combate Vai começar a disputar De frente pro paredão Foi que a coisa ficou maluca São vários bumbum descendo São vários bumbum sentando São vários bumbum subindo São vários bumbum quicando Se o DJ tá no comando Solta o grave que ela dança E quando faz Tum-dum Bumbum dela balança E quando faz Tum-dum Bumbum dela balança E aí, DJ do baile Solta o grave que ela dança E aí, DJ do baile Solta o grave que ela dança E quando faz Tum-dum Bumbum dela balança E quando faz Tum-dum Bumbum dela balança Meu parceiro estourado Charmosinho de marcas Dá um play no som do N10, que todas meninas em brasa Quando toca essa no baile, elas não ficam paradas Chama a amiga pro combate, vai começar a disputa De frente pro paredão, foi que a coisa ficou maluca São vários bumbum descendo, são vários bumbum sentando São vários bumbum subindo, são vários bumbum que canem Se o DJ tá no comando, solta o grave que ela dança E quando faz tum-dum, bumbum dela balança E quando faz tum-dum, bumbum dela balança E a E-DJ do baile, solta o grave que ela dança E a E-DJ do baile, solta o grave que ela dança E quando faz tum-dum, bumbum dela balança E quando faz tum-dum, bumbum dela balança Chegue lá no Instagram, arroba o MC3 Oficial Daquele jeito E quando faz tum-dum, bumbum dela balança E quando faz tum-dum, bumbum dela balança E a E-DJ do baile, solta o grave que ela dança E a E-DJ do baile, solta o grave que ela dança E quando faz tum-dum, bumbum dela balança E quando faz tum-dum, bumbum dela balança Black CDs É pra tocar no paredão Só pra não perder o costume Pesadão, neguinho Black CDs É pra rasgar no paredão MCB10 É pesadão, neguinho Esse aqui é o movimento do verão, viu? Água de coco, muito sol, várias marquinhas de biquíni Água de coco, muito sol, várias marquinhas de biquíni Ela vem sentando, sarrando em brasã Naquele pin Água de coco, muito sol, várias marquinhas de biquíni Água de coco, muito sol, várias marquinhas de biquíni Ela vem sentando, sarrando em brasã Naquele pin Ela vem sentando, sarrando em brasã Naquele pi, esse movimento aqui As menina vai fazer o verão no carnaval Presta atenção que é mais ou menos assim ó Mãozinha na cabeça e a bunda vai no chão Mãozinha na cabeça e a bunda vai no chão As novinha tá fazendo o movimento do verão As novinha tá fazendo o movimento do verão Mão na cabeça, bunda no chão Mão na cabeça, bunda no chão Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça E bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão Bunda que bunda que bunda no chão Bunda que bunda que bunda no chão Bunda que bunda que bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão Bunda que bunda que bunda no chão Black CDs Confunda não, viu? É imperlível Será que vou copiar a cena aqui também? Então vai! Água de coco, muito sol, várias marquinhas de biquíni Água de coco, muito sol, várias marquinhas de biquíni Ela vem sentando, sarrando em brasã Naquele pi Ela vem sentando, sarrando em brasã Naquele pi Água de coco, muito sol, várias marquinhas de biquíni Água de coco, muito sol, várias marquinhas de biquíni Ela vem sentando, sarrando em brasã Naquele pi Ela vem sentando, sarrando em brasã Naquele pi Esse aqui é o movimento Que todas as meninas vão fazer na frente do paredão, viu? Presta atenção que é mais ou menos assim, ó Mãozinha na cabeça e a bunda vai no chão Mãozinha na cabeça e a bunda vai no chão As novinha tô fazendo o movimento do verão As novinha tô fazendo o movimento do verão Mãozinha na cabeça e a bunda no show Mãozinha na cabeça e a bunda no chão Buna no chão Buna no chão Batista Home Studio É pesadão, Nicky Isso é MCN10, viu? Black Cities Isso é MCN10 Júlio já tá vendo o beat E aí Lucas single Explode tudo Então vai No comando dos paredões pras menina enlouquecer É o N10 que tá mandando e tu tem que obedecer No comando dos paredões pras menina enlouquecer É o N10 que tá mandando e tu tem que obedecer Deixa atenção meninos, obedece Uma mão no joelho e outra na cabeça Uma mão no joelho e outra na cabeça E empina o bumbum e agora Receba, receba, receba Uma mão no joelho e outra na cabeça E empina o bumbum e agora Receba, receba, receba No comando dos paredões pras meninas enlouquecer É o N10 que tá mandando e tu tem que obedecer No comando dos paredões pras meninas enlouquecer É o N10 que tá mandando e tu tem que obedecer Presta atenção, meninas, obedece Uma mão no joelho e outra na cabeça E empina o bumbum e agora receba, receba, receba Receba, receba, receba Uma mão no joelho e outra na cabeça E empina o bumbum e agora receba, receba, receba O nome dele é Filipe Eduardo, F. Shows Segue lá no Instagram, arroba emicinidadeoficial Daquele jeito, pesadão, neguinho